Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, um dos jogos da Plus de setembro, da Plus Essenso de setembro vazado antes da hora, presente para vocês resgatarem agora e registro de jogo gratuito para vocês jogarem antes de todo mundo. E antes de tudo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos, sem perder tempo, sem demora e direto ao assunto. Bora lá. Então, galera, já falando aqui desse jogo que foi vazado antes da hora dos jogos da Plus Essenso de setembro. Então, deixando bem claro, infelizmente não foi vazado todos os jogos, mas um desses jogos foi vazado pelo usuário Bilbil Khan. Isso mesmo, aquele usuário lá que sempre vaza informações, aquele usuário francês. E um desses jogos, galera, que ele soltou aí nas redes sociais foi o Santos Roll. Isso mesmo, o Santos Roll reboot, o reboot da série, galera. O novo Santos Roll, apesar que esse jogo teve algumas controvérsias ali, muita gente gostou, muita gente não gostou e esperava mais. Mas pelo fato de ter lançado recentemente o preço de estar cheio, R$ 299, praticamente R$ 300, eu acho uma boa ele vir na Plus. Então, o jogo ali, como eu falei, é o reboot da série Santos Roll e lembra muito jogos estilo GTA. Para você que gosta de GTA, está precisando de um jogo aí parecido, cara. E praticamente confirmado pelo usuário Bilbil Khan que ele vai vir aí na Plus de setembro. Então, o jogo aí é bacana, né? Pelo preço que ele está cheio, mas como eu falei, muita gente gostou desse jogo, muita gente, algumas pessoas não gostaram. Mas vindo aí na Plus Essenso, na minha opinião, é um dos jogos sensacionais aí no catálogo. Agora, esperar outros jogos para ser anunciado ainda não confirmados. Vamos ver se hoje mesmo ou até amanhã vai ser anunciado esses outros jogos, né? Ou seja, mais dois jogos aí praticamente no catálogo. Então, deixando bem claro, a Sony vai anunciar oficialmente aí na quarta-feira, mas provavelmente a gente vai receber esses jogos aí antes, principalmente nesse usuário, o usuário Bilbil Khan. E se você não resgatou os jogos da Plus de agosto, aproveite aí para resgatar que são últimos dias. Ou se você resgatou, dá uma olhadinha ali na sua biblioteca, apesar que alguns jogos aqui não é jogos para todo mundo, né? Eu sei que muita gente não vai gostar, né? Mas mesmo assim, deixa ali adicionado na sua biblioteca. O PGA TOR 2K23, o Dreams e o Dairy Daws. Então, o Dreams aqui é um jogo muito bom, muita gente elogiando. Os três jogos estão disponíveis aí no PlayStation 4 e PlayStation 5, apesar que o Dreams é com a retrocompatibilidade aí no PlayStation 5. E como já falei, né? O plano Essenso é totalmente diferente da Plus Extra, né? Que a Plus Extra desaparece, ele pode desaparecer do catálogo, dependendo dos certos jogos, mas o Essenso ali fica permanentemente para sempre estando com o assinatório. Então, se você não resgatou, já deixa adicionado esses jogos aí na sua biblioteca. Dia 4 não vai estar disponível mais. E agora, presentes, galera, presentes para todo mundo do PlayStation 4, PlayStation 5, até no celular, até no PC, está disponível esses presentes, que é papéis de paredes bem interessantes. Esses papéis de paredes vão sempre atualizando, galera. Olha só. Então, tem várias imagens aí do Call of Duty Modern FE 2, muito interessante. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui, né? Cada imagem tem um tamanho específico de 2058, daqui é 2058 por 1440. Vale lembrar que pode colocar aí no seu celular, no seu PC, no seu console, principalmente, fica bem bacana. Esse aqui no celular, como está aqui vertical, esse aqui no seu smartphone. E esses deitados aqui, vocês podem decidir onde vocês podem colocar. Então, com maior quantidade aqui, fica melhor a qualidade. Eu recomendaria de 1920 para 1080, porque já é HD aqui, então ficaria bem legal as imagens. Aqui para vocês verem, outro do Call of Duty, para vocês verem, vários do Call of Duty, novas e mais aqui. Bem interessante mesmo, muita coisa bacana. Se você não resgatou, resgate agora. E os outros, né? Que já tinham do Stray, outros mais aqui do Stray. The Last of Us Part 2. Tem essa aqui, as clássicas, né? As imagens clássicas. Deixa eu colocar aqui mais para vocês verem. Olha só. Então, tem mais de tudo que é tamanho, galera. Para vocês aproveitarem. Descendo aqui, tem mais The Last of Us. Tem muito The Last of Us, velho. Muito bom mesmo, principalmente no PlayStation 5, né? Que não tem tema dinâmico. Seria sensacional deixar aí de fundo, velho. Do Neo. Tem mais aqui do Neo. Tem tema do Japão. Tem do Astrobot. Colocando aqui mais. Tem mais do Astrobot. Persona 5. Tem muita coisa boa mesmo. Concrete Genie. Tem do Ghost of Tushima. Que eu coloco mais aqui do Concrete Genie. Tem mais e mais aqui. Do Ghost of Tushima. É sensacional. Como eu falei, no PlayStation 5. Que não tem aquele tema dinâmico, né? No PlayStation 5. Ficaria sensacional, cara. E descendo mais para baixo aqui. Do Horizon Forbidden West. Muita coisa boa. Vou deixar o link na descrição para vocês aproveitarem. E se você quer jogar aí esse jogo gratuito. Que ainda sem data de lançamento. Mas vocês podem receber o código. E para vocês jogarem antes de todo mundo. Que é do Dead Version Aird Lens. Então, esse Dead Version Aird Lens, galera. É um jogo de tiro gratuito, né? Vai ser focado em PvE. E ação de sobrevivência ambientado na misteriosa cidade rural de Silver Creek. E você vai poder explorar e completar missões durante o dia. Enfrentar contaminação, facções inimigas e esquadrões de jogadores que se movam dinamicamente à noite. Então, aqui para vocês verem no site. Vou deixar na descrição para vocês registrar. Se vocês não registraram, está aberto esse registro ainda, galera. Então, aproveite vocês registrando. Está acabando esse registro. Então, registre aí. Vocês podem jogar aí em acesso antecipado. Antes de todo mundo ainda. Sem data para lançar oficialmente ainda. Como eu falei, vai ser lançado para todas as plataformas. Playstation 4, Playstation 5, Família Xbox. E também no PC. Mas várias plataformas podem se registrar. Aqui, clique em registrar. Está disponível esse registro no PC. Família Xbox Series X e S. Playstation 5, Playstation 4 também no Xbox One. E, claro, notícia muito boa que ainda está sendo lançado jogos no Playstation 4. Principalmente esses jogão aí gratuitos. Então, registre agora que também vai estar na descrição. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.